Fala pessoal, isso aqui é a minha luminária pública lm1, ela foi resgatada lá no rio preto da eva ela veio com o braço, está aí essa luminária pública, atrasando a lâmpada aerogênia de 70 watts eu vou ligar ela para vocês, vou ligar ela para vocês para ver a beleza da luz dessa luminária e quando ela está ligada pessoal, eu vou contar a história dessa luminária resgatei ela lá que o preto da eva estava toda suja, só que eu e minha mãe resolvemos limpar essa luminária e então, ela está aí funcionando, eu testei ela com essa lâmpada eu trouxe a lâmpada junto com a luminária e o braço, ela está aí funcionando de boa está toda bolinha, está iluminando aí, muito top essa luz aqui está desligada espero que você tenha gostado do vídeo, meu primeiro vídeo português se inscreve no canal, dá like e ative o sininho e comenta o que você achou tchau